Música Nesta semana o Saber Direito Aula é com o professor Daniel Villanova. Ele é mestre em Direito, Estado e Constituição e assessor federativo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O tema das aulas é reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá, eu sou Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional e estamos no programa Saber Direito. Nesta semana estudaremos as noções básicas do Instituto da Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro. A primeira aula, que é a primeira parte da aula de hoje, estudaremos a noção constitucional da reclamação. Na segunda aula, os impactos da Emenda Constitucional 45 nesse Instituto Constitucional. Na terceira aula, os requisitos da reclamação constitucional no Brasil com ênfase nos aspectos gerais. E na quarta aula, os aspectos ou hipóteses específicas de cabimento da reclamação constitucional. Na última aula, apresentarei o procedimento e, em seguida, aspectos críticos relacionados a esse Instituto, que tem variado por diversos anos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com relação à ideia de reclamação constitucional, a primeira preocupação que se faz presente é a de saber a origem desse Instituto. A reclamação surgiu no direito brasileiro por uma prática interpretativa do Supremo Tribunal Federal. Essa prática teve a sua origem por volta da década de 30 e que passou a ter a sua primeira regulamentação mais intensiva a partir da década de 50. Foi por meio de uma emenda regimental que o Supremo Tribunal Federal inseriu em seu regimento interno, no ano de 1957, o Instituto da Reclamação Constitucional. A reclamação constitucional corresponde, em verdade, a uma espécie de mecanismo de correção e de manutenção da competência do Supremo Tribunal Federal. Na década de 50, quando o Instituto surgiu, a principal preocupação do Tribunal era a de como manter a autoridade de seus julgados e de preservar a competência jurisdicional que era reservada ao Supremo Tribunal Federal à época, sob a égito da Constituição de 1946, com o objetivo de que as decisões do Supremo Tribunal Federal, após emanadas e pronunciadas em sede de recurso extraordinário, não fossem desautorizadas pelas justiças locais. Com relação a esse assunto, é muito importante destacar um precedente memorável do ministro Rocha Largo, que foi a reclamação 141. Nesse julgamento, o ministro Rocha Largo destacou que a ausência de força vinculativa dos julgados do Supremo seria uma medida que esvaziaria a jurisdição constitucional do Tribunal. Chegou a dizer o ministro Rocha Largo que, caso as decisões do Supremo Tribunal Federal, à época órgão de cúpula do Poder Judiciário, cúpula no sentido recursal de todas as instâncias do Poder Judiciário no Brasil, se essas decisões fossem desautorizadas pela justiça local, a medida da reclamação seria em vão. E foi exatamente nesse sentido que o Supremo começou a regulamentar o Instituto da Reclamação Constitucional, primeiramente a partir da sua prática jurisprudencial, como pude capitular, e em seguida, a partir do ano de 1957, por meio de uma emenda regimental que estabeleceu basicamente duas hipóteses de cabimento da reclamação e que são duas hipóteses que até hoje prevalecem não somente no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, na sua atual versão, como também na Constituição de 1988. As duas hipóteses que foram preconizadas para a reclamação constitucional foram as da preservação da competência do tribunal e a garantia da autoridade das suas decisões. Essa regulamentação regimental depois recebeu ainda mais um reforço legislativo a partir do momento em que houve a edição da emenda constitucional e da Constituição de 1967, em seguida da emenda constitucional de 1969, emenda constitucional número 1. Essa nova regulamentação do Instituto estabeleceu que a reclamação poderia ser tratada como matéria processual no âmbito do regimento interno do Supremo. A grande inovação que a Constituição de 1988 promoveu com relação ao Instituto foi a de constitucionalizá-lo e a reclamação constitucional, portanto, passou a figurar no texto da Constituição em pelo menos duas oportunidades. A primeira delas é a previsão do artigo 102, inciso 1º, a linha L, em que se prevê a reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal. A reclamação constitucional também existe para o Superior Tribunal de Justiça. No artigo 105, inciso 1º, a linha F, também se estipula a reclamação para essas mesmas duas hipóteses gerais. Com relação a esse marco normativo da reclamação, é importante destacar que, desde o momento em que a reclamação constitucional foi positivada no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a doutrina no Brasil debateu bastante a natureza jurídica desse Instituto. A primeira noção que foi idealizada por Pontes de Miranda foi a de identificar a reclamação constitucional como uma espécie de ação civil. Essa perspectiva equipara a reclamação a toda e qualquer outra medida de ação judicial existente na legislação processual civil. A segunda percepção relacionada à natureza da reclamação foi a que identificou a reclamação como uma espécie de recurso ou sucedâneo recursal. Essa visão foi desenvolvida pelo professor Alcides de Mendonça Lima e equiparava a reclamação como uma espécie de medida que permitiria a revisão de um determinado julgamento que fosse produzido em discordância com o julgado do tribunal ou que usurpasse a competência do tribunal. Para além dessas duas visões iniciais, existem mais outras quatro apontadas pela doutrina. A terceira perspectiva foi a trabalhada pelo ministro e professor Orozim Bononato e que identificou a reclamação constitucional como uma espécie de remédio incomum. O que o professor Orozim Bononato fez com relação a essa percepção foi adaptar a ideia de Rui Barbosa dos remédios constitucionais e adaptar a reclamação constitucional como uma espécie de WIT, ou seja, de ação constitucional especificamente direcionada para as duas hipóteses iniciais que mencionei. Quais sejam, preservação da competência do Supremo Tribunal Federal ou garantia da autoridade dos julgados do tribunal. A quarta posição relacionada à natureza jurídica da reclamação foi a sustentada pelo professor Muniz de Aragão. Para o professor Muniz de Aragão, a reclamação seria uma espécie de incidente processual. Ou seja, a partir do momento em que houvesse uma questão debatida e controvertida perante os tribunais e essa questão, em tese, esbarrasse em algum aspecto de competência do Supremo Tribunal Federal ou ainda em algum elemento que envolvesse a garantia da autoridade das decisões do tribunal, surgiria a reclamação como um mecanismo de correção ou da competência ou do resultado do direcionamento da orientação desse julgado. A quinta posição, sustentada pela doutrina, é destacada por Frederico Marques, que identifica a reclamação como um instituto ou uma medida processual do direito constitucional. Essa percepção, ela somente teve sentido a partir do momento em que a reclamação constitucional passou a ter um respaldo constitucional. Como pude dizer no início da aula de hoje, esse momento ocorreu primeiramente com a Constituição de 1967, foi novamente reproduzida pela Emenda Constitucional nº 1 de 1969, e, num segundo momento, com a constitucionalização efetiva do Instituto da Reclamação, que ocorreu com o atual texto constitucional de 1988. A sexta posição e a última perspectiva clássica sobre a natureza jurídica da reclamação é a sustentada pelo ministro e professor Dijassi Falcão. Para o ministro Dijassi Falcão, em seus precedentes no Supremo Tribunal Federal, a reclamação seria uma espécie de medida processual constitucional de natureza excepcional. Por que é importante destacar esses elementos da reclamação constitucional no sentido da sua natureza jurídica? Hoje, todos os estudos e visões tradicionais acerca desse Instituto destacam, tradicionalmente, a questão da natureza jurídica. Mas será que essa discussão é útil? Será que ela tem alguma aplicabilidade prática? Para iniciarmos essa reflexão, será importante, inicialmente, imaginar que o Instituto da Reclamação, ele não se desenvolve somente a partir de conceitos jurídicos pré-estabelecidos. A reclamação surgiu, propriamente, por meio de práticas jurisprudenciais, por meio de usos, por meio dos quais o Supremo Tribunal Federal revisitava e redefinia a sua jurisprudência e as suas posições. Ou seja, a origem clássica do Instituto da Reclamação Constitucional, ela, cada vez mais, tem se modificado, porque os usos que o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a esse Instituto tem se modificado e evoluído com o passar do tempo. Então, muito mais do que definir uma natureza jurídica é entender quais têm sido os usos que o Supremo Tribunal Federal tem emprestado a esse Instituto, que hoje é não só previsto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, como também conta com previsão legislativa específica e também fundamento constitucional. Com relação a essa discussão, portanto, da natureza do Instituto da Reclamação Constitucional, essas seis posições iniciais que se definiram, elas hoje têm cada vez menos representatividade na jurisprudência do Tribunal. O Supremo Tribunal Federal tem destacado, em seus julgados recentes e que pretendo expor nas próximas aulas, que a reclamação constitucional, ela não é meramente um instituto processual ou um instituto correcional. Então, cada vez mais, o Instituto da Reclamação tem deixado de ser uma mera revisão ou uma mera correção de posições jurisprudenciais emanadas pelos órgãos de base do Poder Judiciário e tem cada vez mais assumido perfis que aproximam a reclamação constitucional de um verdadeiro instrumento de controle de constitucionalidade. É exatamente nesse sentido que é importante destacar muito bem quais têm sido as fases de regulamentação da reclamação constitucional. Então, conforme pude apresentar com relação à origem do Instituto, nós temos uma fase inicial que é meramente jurisprudencial, que ocorreu até a década de 50, mais precisamente o ano de 1957. A segunda fase é a fase da previsão regimental da reclamação, que ocorreu a partir de 1957 até a edição da emenda constitucional de 1967. A previsão e a fase, terceira fase, quarta fase, perdão, em que o tratamento da reclamação ocorreu não só pelo regimento interno, mas também por uma previsão da Constituição, a fase da emenda constitucional de 67, 69 até 1988 e a fase atual que a Constituição de 1988 estabeleceu, que foi a da previsão do instrumento da reclamação constitucional como uma medida constitucionalizada. Será que a perspectiva da reclamação constitucional se manteve preservada de 88 para cá? Embora a doutrina no Brasil ainda não estabeleça fases pós-Constituição de 88, é interessante perceber o quanto que a reclamação constitucional tem modificado o seu perfil e a sua recorrência na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Alguns números que o portal de informações gerenciais do Supremo Tribunal Federal oferecem, nos dão conta do tanto que esse Instituto da Reclamação tem sido cada vez mais utilizado, não só pelo tribunal, como também pelos advogados e pela comunidade jurídica como um todo. Então, é interessante perceber que de 88, após 88, na primeira década da reclamação constitucional, o número de reclamações que foram ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal é um número de mais ou menos 900 reclamações. Este número foi superado já no ano de 2004 por um único ano de distribuição de reclamações ajuizadas. E o que se tem observado é que, se na década de 90, a utilização da reclamação era praticamente excepcional, a partir dos anos 2000, o ajuizamento das reclamações passou a se tornar cada vez mais frequente, a ponto de, no ano passado, no ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal ter recebido o maior número de reclamações reclamações constitucionais, já registradas até então, em sua história, que foi um número de mais ou menos 2.300 reclamações constitucionais. Ainda nessa área da incidência desse Instituto da Reclamação, no ano de 2015, até o dia 14 de maio de 2015, o Portal Gerencial do Supremo destaca que já foram distribuídas mais de 1.300 reclamações. Ou seja, mantida a tendência de distribuição desses processos durante este ano, a expectativa é que, em 2015, novamente tenhamos aí um maior número de medidas de reclamações constitucionais distribuídas. Gostaria de chamar a primeira pergunta. Qual o marco normativo atual da reclamação constitucional no direito brasileiro? O marco normativo atual da reclamação no direito brasileiro é a Constituição de 1988. Nós temos a previsão do Instituto da Reclamação Constitucional em dois dispositivos. Inicialmente, originalmente, previa somente essas duas hipóteses. A emenda constitucional 45 acrescentou mais uma hipótese, que foi a hipótese de violação ou aplicação inadequada de súmula vinculante. Essa hipótese foi inserida no artigo 103A, parágrafo 3º, e trata-se de uma inovação que pretendo trabalhar na quarta aula deste curso, quando trabalharemos as hipóteses específicas da reclamação constitucional. Para além desse marco normativo constitucional, há ainda uma previsão infraconstitucional, que é a Lei nº 8.038, de 1990. Dos artigos 13 ao artigo 18, a Lei nº 8.038, que disciplina a competência originária dos tribunais, estabelece o procedimento da reclamação. Esse tema será trabalhado em detalhe em nossa última aula, quando apresentarei o procedimento específico da reclamação. Mas, para além do marco normativo constitucional e do marco infralegal, que é a Lei nº 8.038, de 1990, há ainda um terceiro marco, que é o marco do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Então, desde que foi editada a atual versão do Regimento Interno do Supremo, no ano de 1980, a reclamação constitucional e, aliás, desde o ano de 1957, a reclamação consta do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Dos artigos 156 a 162, nós temos a disciplina das competências internas dos órgãos fracionários e, também, das competências monocráticas que podem ser desempenhadas pelos relatores de reclamações constitucionais no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é, hoje, o marco constitucional da reclamação no Brasil. Por que essa pergunta é importante? Porque já temos a ciência de que foi editada e promulgada a Lei nº 13.105, deste ano de 2015, que consistirá no novo Código de Processo Civil. Essa norma terá validade a partir do mês de março do próximo ano, em razão de um ano da vacácio-legis ou do espaço de vigência, de aguardo, para que comecem a vigir as disposições do novo Código de Processo Civil. E essas previsões do novo Código de Processo Civil passaram a disciplinar, também, a reclamação constitucional nos artigos 988 a 993. Como o curso é voltado para a disciplina atual da reclamação constitucional, é fundamental estabelecer, portanto, que o marco normativo ainda corresponde à Constituição, à Lei nº 8.038, de 90, e ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A partir do ano de 2016, passará a regulamentar, no âmbito infraconstitucional, o novo Código de Processo Civil, a Lei nº 13.105, de 2015. Ultrapassada essa primeira pergunta e destacada, primeiramente, o marco normativo, a origem histórica, as fases de regulamentação da reclamação constitucional, é importante destacar qual que será a competência para o julgamento da reclamação constitucional. A reclamação constitucional, como pude dizer inicialmente, ela está prevista com relação a dois órgãos que integram o poder judiciário no Brasil. O primeiro deles é o Supremo Tribunal Federal, que é não somente o órgão de cúpula, mas também o Tribunal Constitucional do país. Essa modalidade de reclamação constitucional será a matéria principal, o objeto específico do nosso curso. E por que é importante destacar a competência do Supremo Tribunal Federal e compará-la à competência do Superior Tribunal de Justiça? Porque, enquanto as competências do Supremo Tribunal Federal, que estão destacadas no artigo 102, estabelecem todas as competências originárias e recursais do Supremo Tribunal Federal, as competências do STJ dizem respeito a outras situações relacionadas à estabilização do direito infraconstitucional no Brasil. Então, é importante destacar que no curso de reclamação constitucional trabalharemos apenas o Instituto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quais são os aspectos comuns da reclamação constitucional do Supremo e do STJ? Bem, a primeira hipótese comum é que a reclamação, seja prevista no artigo 102, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, seja prevista no artigo 105, elas envolvem, basicamente, a preservação da competência desses órgãos de cúpula do Poder Judiciário no Brasil. A principal função da reclamação nessa vertente, portanto, é a de resguardar e preservar a competência do Supremo Tribunal Federal. Num segundo campo, a reclamação constitucional, prevista no artigo 105, em relação ao STJ, vai envolver a aplicação do direito infraconstitucional no Brasil. A segunda função comum, portanto, da reclamação constitucional dirá respeito à uniformização da jurisprudência. Então, a reclamação passa a ser uma espécie de medida que permite a padronização dos julgados no Brasil. Todas as vezes que uma matéria for debatida, desde as instâncias ordinárias do país, for debatida pelos tribunais e puder subir aos tribunais superiores por meio do recurso especial ou do recurso extraordinário, será possível que a reclamação garanta a aplicabilidade dessas decisões a casos semelhantes. Vamos à segunda pergunta da aula de hoje. Segunda doutrina brasileira prevalecente, qual a natureza jurídica da reclamação constitucional? Para além das seis visões tradicionais relacionadas com relação à natureza jurídica da reclamação no Brasil, que pude destacar, é importante resgatá-las. A primeira, que identifica a reclamação como uma ação. A segunda, que equipara a reclamação a uma espécie de recurso ou de sucedâneo recursal. A terceira, que identifica a reclamação como uma espécie de remédio incomum. A quarta perspectiva, que identifica a reclamação como um incidente processual. A quinta, que caracteriza a reclamação constitucional como uma medida processual de direito constitucional. E a sexta e a última posição doutrinária que pude destacar, que é a que caracteriza a reclamação constitucional como uma espécie de medida constitucional processual de caráter excepcional. Essas seis posições que são apresentadas pela doutrina, tem bastante debate, como pude destacar no início da aula de hoje. E há uma discussão sobre qual é a natureza jurídica prevalecente, a posição majoritária na doutrina. A posição que tem prevalecido é de equiparar a reclamação a uma espécie de ação constitucional. Essa posição, que foi originalmente idealizada por Pontes de Miranda, é também sustentada pelo professor e ministro Gilmar Ferreira Mendes. Essa posição busca, portanto, estabelecer uma simetria entre a reclamação e as ações do processo civil. Na obra do professor Gilmar Mendes, sobre o tema da reclamação, há uma tentativa de adaptação da ação na visão do processo civil para uma ação numa perspectiva constitucional. Chega-se a dizer, inclusive, que a reclamação seria uma espécie de ação constitucional voltada à proteção do sistema jurídico constitucional. Qual é o problema dessa discussão em torno da visão prevalecente? É que a reclamação, conforme poderemos trabalhar durante o nosso curso, ela foi modificada por diversas vezes a sua natureza jurídica. Então, muito mais do que discutir qual é o conceito de reclamação ou qual é a definição técnico-jurídica, é talvez mais interessante perceber quais são os usos que o Supremo Tribunal Federal tem feito dela. É mais interessante perceber que os usos da reclamação acabam por transformar o próprio sentido desse Instituto Constitucional. Portanto, para responder objetivamente à nossa segunda pergunta, a posição prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também na doutrina é a que equipara a reclamação constitucional a uma ação. Essa perspectiva, portanto, de identificar a reclamação constitucional como um instituto em aberto, como um mecanismo constitucional que busca, em verdade, organizar e estruturar o sistema de competências constitucionais e infraconstitucionais no Brasil, essa perspectiva nos permite entender a reclamação como uma espécie de ação que permite a conexão entre o controle difuso e o controle concentrado no Brasil. Essa visão permite que entendamos a reclamação a partir de múltiplas dimensões. Essa perspectiva aberta que proponho neste curso entende a reclamação em pelo menos quatro dimensões. O objetivo dessa leitura é de desvincular o estudo da reclamação unicamente ao aspecto técnico-jurídico, ao aspecto processual. O grande problema da apresentação e da discussão em torno da natureza jurídica da reclamação é que se acaba por reduzir a potencialidade desse instrumento constitucional a questões de técnica e de formalismo processual. Então, a partir dessa visão da reclamação, a partir de quatro dimensões que passareis por agora, poderemos ter uma noção mais aberta desse instituto. A primeira perspectiva da reclamação é a de entendê-la como a partir da dimensão constitucional. Afinal, para que serve a reclamação no sistema constitucional brasileiro? Essa dimensão nos permitirá compreender a reclamação como um instrumento que conecta a jurisdição dita ordinária com a jurisdição dita extraordinária. Como se sabe, a jurisdição ordinária é desempenhada pelos juízes de direito e pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais do Brasil. Isso quando falamos em relação ao direito estadual e ao direito federal. É possível ainda que tenhamos as estruturas dos outros órgãos do poder judiciário no Brasil em relação aos segmentos de justiça. Justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. O importante de destacar com relação a esse aspecto constitucional é que a reclamação permite, primeiramente, uma revisão e uma avaliação sobre os julgados que são produzidos perante as instâncias ordinárias no Brasil. A partir do momento que juízes e tribunais do país estabelecem as suas decisões, é importante perceber se essas decisões estão ou não em consonância com os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal. O aspecto relevante, portanto, relacionado à questão jurídica e constitucional da reclamação é que ela permite uma maior interação entre a base do poder judiciário e a cúpula, de tal modo que a padronização das visões jurídicas seja maior e possa se permitir que não haja desigualdade ou falta de isonomia em situações que se apresentem de maneira semelhante. Essa dimensão constitucional, ela é importante para compreender esse aspecto. O aspecto de que, do ponto de vista da organicidade do poder judiciário, as decisões, sejam elas das instâncias ordinárias, sejam elas das instâncias extraordinárias, elas têm alguma coerência interna. A reclamação permitiu, portanto, uma maior referenciabilidade do sistema jurídico. Hoje, não mais se admite, por exemplo, que uma decisão seja dada por um juiz de primeiro grau e ela ignore completamente o posicionamento ou do STJ ou do STF. Essa iniciativa e essa dimensão constitucional, ela tem sido cada vez mais enfatizada e uma tendência presente no direito brasileiro, em especial a partir da Emenda Constitucional 45. A segunda dimensão é a dimensão institucional. É muito pouco comum no direito brasileiro que haja o estudo dos institutos jurídicos a partir também da dimensão institucional. Quando falamos em instituições, entendemos que o sistema de justiça é formado não somente por órgãos jurídicos, mas por órgãos políticos também. Qual que é a grande vantagem dessa segunda dimensão para a compreensão da reclamação? A partir do momento que compreendermos que a reclamação também tem uma dimensão institucional, seremos levados a refletir sobre a relação política que se estabelecerá entre a base do poder judiciário e a cúpula. Essa reflexão, ela é importante porque ela tem uma dimensão democrática. A partir do momento que no Brasil nós temos a convivência entre dois sistemas de controle de constitucionalidade, o controle difuso e o controle concentrado, a existência de uma ação, de uma medida constitucional que permite a conexão entre a base do poder judiciário e a cúpula de modo direto, modifica sensivelmente a relação de poder entre os órgãos do poder judiciário. Então, se no Brasil temos já instituídos 91 tribunais, a existência de dois tribunais de cúpula com relação ao Instituto da Reclamação Constitucional vai estabelecer novas relações de poder entre o Supremo Tribunal Federal e os demais 90 tribunais que lhe estão submetidos por meio de um modelo de competência concentrada, de competência recursal e que cresce das instâncias ordinárias nos diversos segmentos da justiça, justiça comum federal, estadual, justiça comum federal e justiça eleitoral, justiça do trabalho e justiça militar. Essa dimensão institucional, portanto, permitirá que a relação entre o Supremo Tribunal Federal e a sua base passe a ser de maneira direta. Ou seja, o Supremo passa a poder controlar de maneira mais eficaz e de maneira mais veloz as decisões que são proferidas na base do poder judiciário. A segunda reflexão que essa dimensão institucional nos permite é que a reclamação constitucional ela acaba por concentrar poderes nas mãos desses órgãos de cúpula. Por meio da reclamação constitucional, tanto o Supremo quanto o STJ passam a controlar os desvios em relação à sua jurisprudência. Se essa medida é importante do ponto de vista jurídico, da dimensão constitucional, que foi a primeira que pude apresentar, do ponto de vista político, ela traz uma preocupação. E essa preocupação tem uma dimensão democrática, porque a maior parte das decisões jurídicas do país passam a ser concentradas nas posições dos órgãos e dos ministros desses tribunais superiores. Então, o modelo de constitucionalidade no Brasil, que é tradicionalmente organizado entre controle difuso e controle concentrado, ele passa a sofrer uma mudança nas relações de poder. E qual foi a mudança verificada com a ideia de reclamação no Brasil? A principal mudança tem a ver com a centralidade desses órgãos de cúpula. Então, se o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, quando instituído em 1891 pela Constituição Republicana dos Estados Unidos do Brasil, por influência de Rui Barbosa, principalmente, se essa perspectiva do controle difuso, ela se estabelece e se desenvolve a partir da ideia de que todo e qualquer juiz e tribunal pode desempenhar a sua visão particular sobre a Constituição, a existência de um mecanismo de concentração sobre quais são as visões da Constituição que devem prevalecer, acaba por concentrar ainda mais as leituras da Constituição. Como traduzir isso de maneira prática? No Brasil, hoje, temos cerca de 18 mil juízes. Pelo sistema do controle difuso, cada um desses juízes pode, num caso concreto, deixar de aplicar uma norma incidente, uma lei federal, por exemplo, sob o argumento de que a aplicação dessa lei federal ao caso concreto é inconstitucional. Por essa perspectiva, do âmbito do controle difuso, e somente no primeiro nível da justiça brasileira, que é o nível dos juízes, dos órgãos singulares no país, nós teríamos, pelo menos, 18 mil centros de produção de leituras sobre qual que é a noção da Constituição que deve prevalecer em determinado caso. O surgimento da reclamação afeta exatamente essa pluralidade de visões constitucionais e difusas pelo Poder Judiciário brasileiro, porque, a partir do momento que uma decisão de um juiz de primeiro grau contrarie um precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, essa decisão poderá ser modificada por meio da reclamação. Então, a principal mudança da reclamação, no âmbito dessa segunda dimensão, que é a dimensão política, é que ela modifica a relação de poder, não somente entre os juízes e o Supremo Tribunal Federal, mas também entre os tribunais e os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, que, no caso dessa aula inicial, diz respeito à reclamação constitucional, tanto no Supremo quanto no STJ. Para além dessas duas dimensões, há uma terceira, que também é cada vez mais interessante, é a dimensão gerencial ou administrativa. Os estudos estatísticos oficiais do Brasil, em especial o estudo e o relatório estatístico Justiça em Números, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, têm noticiado que, no Brasil, no ano de 2014, estavam em tramitação cerca de 95 milhões de processos. Esse número, que é um número que pode causar e causa espanto, uma vez que dá uma média de praticamente um processo para duas pessoas, para cada cidadão, para cada dois cidadãos brasileiros, traz um problema gerencial e administrativo para o Poder Judiciário. Esse problema envolve a tomada de medidas que permitam gerenciar e administrar melhor os conflitos no Brasil. Se temos hoje 95 milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário, significa que é necessário dar vazão e dar resposta, em tempo hábil, a esse problema que é a demanda social, em torno de uma resposta do Poder Judiciário que seja específica. A dimensão gerencial e administrativa, portanto, que a reclamação proporciona, vai nos trazer a necessidade de uma maior eficiência do Poder Judiciário, enquanto órgão administrativo. A partir do momento em que as decisões de qualquer órgão do Poder Judiciário brasileiro poderem ser revisadas ou questionadas perante os órgãos de cúpula, o STJ e o Supremo, será necessário tomar medidas que acelerem esse procedimento de julgamento. Caso contrário, a situação e o congestionamento de processos no Brasil será cada vez mais intenso. E é interessante destacar com relação a isso que os estudos preliminares já divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça dão conta que no ano de 2015 já alcançamos a marca de mais de 100 milhões de processos. Qual é o balanço que podemos fazer, portanto, a partir dessas três dimensões? O balanço é que a dimensão constitucional, a dimensão institucional e a dimensão gerencial e administrativa precisam também ser interpretadas a partir de uma outra dimensão, que é a quarta e a última, que é a dimensão temporal. A dimensão temporal tem impacto na ideia de reclamação porque o Instituto se modificou por diversas vezes. Como pude apresentar no início da aula de hoje, a regulamentação da reclamação se modificou, houve discussão sobre qual que seria a natureza jurídica da reclamação, mas os usos desse Instituto se modificaram no decorrer do tempo. Então, não é mais possível dizer que a reclamação constitucional que vamos estudar no curso é a mesma reclamação constitucional que foi idealizada pela emenda regimental que o Supremo instituiu no ano de 1957. Se fizermos uma linha do tempo e analisarmos retrospectivamente essas quase seis décadas de aplicação do Instituto da Reclamação Constitucional, perceberemos que os usos e as aplicações da reclamação se modificaram no decorrer do tempo. E essas modificações trazem reflexões tanto do ponto de vista constitucional quanto do ponto de vista institucional e também na dimensão gerencial e administrativa. Caso a temporalidade da reclamação não seja analisada e não seja contemplada adequadamente, haverá o risco de transplantarmos visões passadas e que não mais fazem sentido na atual dinâmica da reclamação constitucional na jurisprudência do STF e do STJ para os dias de hoje, em que surgem novos institutos, em especial aqueles que foram destacados pela Emenda Constitucional 45 e que, vale destacar, serão objeto da nossa segunda aula do nosso segundo encontro. Terceira pergunta, por gentileza. Quais os órgãos judiciais competentes para apreciação, processamento e julgamento da reclamação constitucional? Bem, a partir da Constituição Federal, da Lei 8.038 de 1990 e dos regimentos internos dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário no Brasil, como pude apresentar durante toda a aula de hoje, existem dois órgãos constitucionais vocacionados para apreciação da reclamação. O primeiro deles é o Supremo Tribunal Federal e o segundo é o Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal traz disposições específicas em seu regimento interno e que serão fundamentais para as próximas aulas e os próximos momentos do nosso curso. Nesse sentido, é importante destacar que, no início do ano de 2014, foi editada uma emenda regimental que permitiu o julgamento da reclamação diretamente pelas turmas do Supremo Tribunal Federal. Então, qual foi a principal modificação instituída com relação à competência do Supremo em relação à reclamação constitucional? Num primeiro momento, todas as reclamações só poderiam ser julgadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mas foi exatamente pela necessidade de otimizar e agilizar a pauta de julgamento do Tribunal que os ministros perceberam a necessidade de adotar medidas que tornassem o julgamento e a apreciação das reclamações mais céleres. A primeira modificação regimental que tem importância com relação à competência para apreciar a reclamação foi instituída por uma emenda regimental do ano de 2003. Essa emenda regimental permitiu que os ministros do Supremo Tribunal Federal pudessem julgar monocraticamente reclamações todas as vezes que a matéria debatida naquele processo específico já tivesse sido objeto de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas hipóteses de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o relator poderia, portanto, julgar monocraticamente e a matéria já estaria resolvida sem a necessidade de encaminhamento para os órgãos fracionários e colegiados do Tribunal, quais sejam a primeira e a segunda turma e também o órgão plenário, que é o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, no Brasil, considerado esse regramento constitucional, infraconstitucional e infralegal, a competência para apreciação da reclamação é do Supremo Tribunal Federal e do STJ. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a competência para apreciação e julgamento pode ser desempenhada nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, tanto pelos relatores, quanto também pelas turmas e também pelo plenário. É importante destacar que a mudança regimental implementada pela emenda constitucional, perdão, pela emenda regimental do início de 2014, não proibiu em absoluto a apreciação de reclamações constitucionais pelo Tribunal Pleno do STF. Essa possibilidade continua presente por meio do Instituto da Afetação ao Plenário. Desse modo, esses são os órgãos que desempenham competência constitucional para julgar a reclamação no Brasil. No que diz respeito à reta final da aula de hoje, é importante destacar que a reclamação constitucional que passaremos a expor e detalhar nas próximas aulas tem a ver unicamente com a competência desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste curso, não trabalharemos a reclamação constitucional desempenhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é um órgão competente para apreciar a reclamação, porque a atuação do Superior Tribunal de Justiça se dá em nível infraconstitucional, ou seja, não há necessariamente a agitação e a discussão em torno de direitos e poderes constitucionalmente estabelecidos. É por essa razão que, para o estudo do direito constitucional mais focadamente, é fundamental destacar o estudo da reclamação segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essa definição da competência do Supremo Tribunal Federal tem sido cada vez mais modificada e ampliada no decorrer do tempo. A partir da dimensão temporal, que pude destacar como a quarta dimensão para a compreensão da reclamação, chegamos a uma noção aberta desse Instituto. Essa noção aberta nos permite, antes mesmo de definir pré-conceitos, pré-requisitos para o entendimento desse fenômeno constitucional, consigamos entender se o Supremo está ou não a criar novas modalidades, novas aplicações e novos sentidos, não só para a reclamação constitucional, como também para a sua jurisprudência. Cada vez mais, a reclamação tem assumido uma amplitude maior. Essa amplitude maior fica bem demarcada com a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004. Uma segunda dimensão que também destaca a ampliação e a importância da reclamação diz respeito ao aumento numérico dessas ações. Como pude apresentar, a questão da dimensão gerencial ou administrativa nos traz uma reflexão não somente sobre o número dos processos, mas de como resolvê-los em uma velocidade que seja compatível e adequada com a demanda social. Então, desses mais de 95 milhões de processos no Brasil, há um número considerável deles que estão em jogo no julgamento dessas reclamações. Como estabelecer essa relação? Essa relação se estabelece da seguinte maneira. A reclamação constitucional serve como uma medida de extensão do entendimento do tribunal. Ou seja, decisões que são tomadas, às vezes, em sede de controle difuso e que dizem respeito unicamente às partes envolvidas no processo, podem ser estendidas em tese a outras partes, a outras pessoas, que não necessariamente integraram aquele conflito originário que deu origem ao precedente inicial. A reclamação, portanto, vista dessa perspectiva, passa a ser uma medida de aceleração da jurisdição constitucional. Todas as vezes que a reclamação for acionada, o Supremo Tribunal Federal terá oportunidade não só de verificar se se trata de um caso de usurpação de sua competência, mas também se um entendimento seu não só pode, como deva ser aplicado de imediato a casos que estejam em discussão em toda a estrutura do Poder Judiciário. Essa é a ideia central e principal da aula de hoje e gostaria de destacar e fazer o resumo desta aula. O resumo da primeira aula do curso de reclamação constitucional deve destacar os seguintes aspectos. Primeiro, a reclamação constitucional é um instituto constitucionalizado. A segunda consideração importante é que a reclamação recebe também um detalhamento infralegal pela Lei nº 8.038, de 1990, nos artigos 13 a 18 e no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. No que importa para o nosso curso, a reclamação constitucional no âmbito do STF é regulada nos artigos 156 a 162. Para além dessas disciplinas atualmente vigentes, o novo Código de Processo Civil, a Lei nº 13.105, de 2015, também apresentará regulamentação do Instituto da Reclamação Constitucional com vigência a partir do ano de 2016. Essa regulamentação está prevista nos artigos 988 a 993. O último aspecto que é importante enfatizar é que tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal são competentes para a reclamação. No entanto, em nosso curso, com o objetivo de destacar e enfatizar discussões do direito constitucional, trabalharemos apenas as hipóteses relacionadas à competência do Supremo Tribunal Federal, seja pelo Tribunal Pleno, seja pelas turmas, seja pelos julgados monocráticos de seus ministros. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí